Celina viaja de avião pelo menos uma vez por ano. Ela soube que as viagens aéreas no Brasil terão mudanças a partir de março, mas ainda busca informações. Eu entendi pouco ainda, porque eu vi só pela televisão. Então gostaria até que se fosse feito, se pudesse, maior esclarecimento para a população. Muita gente está falando do fim da franquia da bagagem aérea. Para ajudar a Celina e o restante da população a entender as novas condições gerais de transporte aéreo, o governo lançou uma campanha. Com uma página na internet, fotos e vídeos nas redes sociais, a ação vai explicar as novas regras da aviação civil. As peças da campanha vão estar no site da ANAC, do Ministério dos Transportes, e deverão ser veiculadas nas principais redes sociais. Dessa forma, a ideia é que haja um conhecimento, que os passageiros sejam atingidos de maneira ampla, os consumidores sejam atingidos de maneira ampla pela campanha e tenham conhecimento de todas essas mudanças. Entre as medidas está a mudança na cobrança pelo transporte de bagagem. Agora não haverá mais franquia e só vai pagar pelo serviço quem despachar as malas ao viajar. E como bagagem de mão, o limite permitido terá que ser de pelo menos 10 quilos por passageiro, segundo as novas regras. O passageiro, a partir de 14 de março, vai poder escolher se ele quer comprar uma passagem que tenha serviço incluído ou se ele quer buscar um outro perfil de passagem, provavelmente mais barato, no qual ele vai poder comprar a bagagem à parte ou até viajar só com a bagagem de mão. Ao todo, são mais de 40 mudanças nas regras das viagens aéreas. Uma delas se refere ao valor total da passagem. A partir de 14 de março, as companhias aéreas deverão informar, logo no início da compra do bilhete, todas as taxas e cobranças referentes à passagem. O consumidor poderá desistir da viagem até 24 horas depois da compra, desde que o voo esteja com antecedência de pelo menos 7 dias. As taxas cobradas para remarcação, cancelamento ou reembolso da passagem não poderão ser maiores que o valor pago pelo bilhete, mesmo que ele seja promocional. Atualmente, não existe essa limitação. Em caso de cancelamento, o reembolso ou o estorno do valor pago deverá ser feito em até 7 dias. Antes, o prazo era de um mês. Quem comprar passagens de ida e volta para voos domésticos e perder o primeiro trecho, terá a volta garantida, desde que avise sobre a desistência até o momento da primeira decolagem. O prazo para devolução de bagagem extraviada também mudou. Com as novas regras, as companhias terão até 7 dias em voos domésticos ou até 21 dias para voos internacionais. Quando a mala não for encontrada nesse período, a indenização deve ser paga em uma semana. É o que a gente espera, com essa maior liberdade para as empresas aéreas, que as empresas aéreas vejam os clientes que elas têm e direcionem melhor esses serviços.